Música 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 Segura a sua ordem! Resposta, Felipe! Vai no braço, Felipe! Vai no braço, Felipe! Três filhos, Felipe! Três filhos! 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 Calma, Felipe! Doe no chão! Passa, Felipe! Passa, Felipe! Olha a perna! Abraça a cabeça, Felipe! Não vai passar, não! Não vai passar, Felipe! Não vai passar, Felipe! Não vai passar, Felipe! Coronelします! Celma gente! Você está nolicht! Glor soa! Passa, Felipe! Passa, Son欄! Passa, Felipe! Daman a casa! Voure uma para a casa! É o seu goleiro! Não é o seu goleiro! É o seu goleiro! É o seu goleiro! É o seu goleiro! A gente vai para a senhora que ele sobra! Não temia de avançar, tá? O que é o seu goleiro! Pensa pra você! Só pra você! Obrigado, senhoras e senhores. O que é isso? Muito bom, muito bom. Eu acho que é a nossa área, só tem. Eu acho que é a nossa área.